A nutrição tem um papel importante na fertilização, tanto feminina quanto masculina. Isso tudo porque tudo aquilo que você ingere vai ter um efeito positivo ou negativo na sua saúde. É importante também que você busque ajuda de um profissional médico, né? Porque ele vai investigar o que pode estar acontecendo com o casal que está impossibilitando que ele consiga engravidar. Mas hoje eu quero abrir os seus olhos para você entender como que a nutrição também é importante nessa fase. Primeira coisa que eu quero falar com vocês um pouquinho é a respeito da obesidade. Existem estudos que demonstram que quando um homem tem um índice de massa corporal elevado, isso vai interferir negativamente na sua fertilidade. Isso tudo porque o espermatozoide tem dificuldade de se locomover. Mas ele não só tem uma dificuldade de se locomover, como a qualidade desse espermatozoide também fica comprometida. Mas nada de ficar jogando a culpa somente no seu parceiro, tá bom, minha amiga? Até porque as mulheres que têm um índice de massa corporal muito elevado, algumas delas sofrem de um distúrbio chamado oligo-onovulação. Que é quando a menstruação às vezes desce de dois em dois meses, ou às vezes nem desce. E isso acaba dificultando a ovulação. Mas o que fazer quando esse índice de massa corporal está elevado? Nesse caso, minha amiga e meu amigo, você tem que procurar ajuda de um profissional, porque você vai precisar fazer uma mudança de comportamento, né? Que é o mais, assim... É o que a gente acha, assim, que é mais recomendado. Porque vamos colocar, se uma pessoa já come errado durante muito tempo, não adianta ela fazer uma dieta pra poder perder peso, né? Pra poder reduzir. Alguns níveis, o índice de massa corporal, por exemplo, dependendo da dieta, a pessoa vai conseguir emagrecer, mas esse índice de massa corporal, ele tem que ser acompanhado, porque às vezes, por exemplo, você pode perder peso, mas você não perdeu gordura corporal. E nessa fase, o índice de massa corporal alterado é a gordura que está alterada, e não somente o seu peso como um todo, tá? Então, é muito legal que você procure um profissional pra ele poder mudar o seu comportamento. E isso leva tempo, leva paciência, mas é fato que você vai conseguir levar esses hábitos para a vida inteira. Agora, a notícia boa é que quando o índice de massa corporal do casal melhora, a probabilidade de concepção também melhora. Agora, se de um lado a gente tem aí a obesidade, o índice de massa corporal elevado atrapalhando, de outro lado, nós temos aí a desnutrição. Nutre, você está louca, hoje em dia é difícil encontrar alguém desnutrido. É a coisa mais fácil que tem, até porque uma pessoa pode estar acima do peso e estar desnutrida. Porque a desnutrição é o quê? A deficiência de algum nutriente no organismo. Então, às vezes, você está ali, né, acima do peso, está com a sua obesidade, aí você pensa assim, poxa, eu não estou desnutrido. Somente exames é capaz de dizer se você está ou não. E agora, eu vou falar para vocês alguns alimentos, alguns nutrientes, que é essencial que esteja no seu cardápio, inclusive se você está tentando aí ser papai ou mamãe. Primeiro nutriente que eu quero falar aqui são os ômegas, o EPA e o DHA. É o famoso ômega 3 e 6. Inclusive, nós não produzimos, tá, essa gordura do bem, e por conta disso, ela tem que provir da alimentação. Inclusive, porque ela protege o sistema reprodutor feminino e masculino. Então, é algo que você não pode deixar de ter aí no seu cardápio. Entre eles, a gente tem linhaça, chia, peixes de água fria, nós temos aí cavalinha, salmão, sardinha, que inclusive tem um preço muito bacana. Nós temos aí também anchova, atum e inclusive também as castanhas. Segundo nutriente que eu quero falar aqui é da vitamina C, que é um antioxidante poderosíssimo, que auxilia muito a circulação do útero. Então, nós temos aí a laranja, o kiwi, o abacaxi, a acerola, morango, carambola, manga. Então, a vitamina C também não pode faltar aí no seu cardápio. Depois eu quero falar pra vocês um pouquinho do ácido fólico. O ácido fólico, ele está diretamente ligado ali à qualidade do óvulo. Inclusive, pras mamães que estão tentando engravidar, é muito importante que elas procurem um profissional pra poder prescrever aí uma suplementação de ácido fólico, caso seja necessário, ou até mesmo que seja ali prescrevido um pouquinho do ácido fólico. Porque o ácido fólico, ele está totalmente envolvido ali no fechamento do tubo neural do feto. Por isso, até que quando as mamães engravidam, a primeira coisa que o médico já passa já é uma suplementação de ácido fólico. Depois nós vamos falar do ferro. O ferro, ele é importantíssimo na produção dos glóbulos vermelhos. Na deficiência de glóbulos vermelhos, atrapalha um pouquinho a circulação. Se atrapalha um pouquinho a circulação, atrapalha um pouquinho a ovulação. Então, não pode deixar de jeito nenhum de ter o ferro aí na sua alimentação. Onde você encontra o mineral ferro? Nas leguminosas, feijão, grão-de-bico, ervilha, nas folhas verdes escuras, igual a gente tem aí, couve, brócolis, cheiro verde também tem, né? Que é a salsinha e a cebolinha. Só que esse ferro presente nesses vegetais, ele está numa forma não muito assim disponível. Mas quando você coloca, por exemplo, numa refeição lá, arroz, feijão, angu e couve. O feijão e a couve tem ferro, né? De uma forma um pouco biodisponível. Mas quando você auxilia, por exemplo, com uma laranja, esse ferro presente na refeição agora, ele já está melhor biodisponível para a sua absorção. E depois a gente tem aí também as carnes, né? Que, por exemplo, se você coloca lá arroz, feijão, angu e couve, e tem ali, por exemplo, um bife de boi, agora a vitamina C já não se faz necessária. Depois nós temos aí o zinco. O mineral zinco também não pode faltar. Uma porque ele está super envolvido na produção do espermatozoide e ele também está super envolvido ali na questão hormonal feminina. Aonde você encontra zinco, sardinha, nozes, amendoim, feijão e também na semente de abóbora. Gi, mas qual a quantidade que eu devo ingerir desses minerais? Aí, pessoal, vocês já vão ter que procurar também um profissional nutricionista porque ele vai ter que calcular ali porque cada pessoa precisa de uma quantidade. Tudo isso vai depender, tipo, daquilo que você come durante o dia. Se você come bastante, você não precisa suplementar. E é legal também que você não se auto-suplemente, tá? Que você procure a ajuda de um profissional. Porque a suplementação errada pode dar efeito rebote e você se prejudicar. E é isso, pessoal. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Nem que seja um pouquinho. Eu espero que vocês consigam realizar o sonho de vocês. E não esquece de avaliar o vídeo. Eu vou ficando por aqui. Beijo, fica com Deus. Eu te aguardo no próximo vídeo. Tchau!